Música Como ocorreu ano passado na Corrida da Pátria, os atletas tiveram uma adereça a mais em seu tênis, o chip. O investimento para ter toda essa tecnologia foi de 4 mil reais. Tecnologia que agilizou o processo de apuração da prova. Demorava muito a apuração manual, com espeto, com ticketzinho. Com a apuração eletrônica, o atleta já chega, após o pós já pisa ali no tapete eletrônico, o resultado sai diretamente e automaticamente já vai lá para a apuração, para a premiação também. A marcação eletrônica das provas surgiu na década de 40 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é utilizada há 12 anos. E apesar de toda a tecnologia, o velho papel e caneta nunca são dispensados. Não existe nada com 100% de segurança, tá? Por isso que a gente acompanha com um lançamento manual, visual, tem provas que às vezes são feitas filmagens para você tirar dúvida, né? E depois que o competidor cruza a linha de chegada, ele recebe um SMS. Estou aqui com o celular do Rodrigo Lima, que recebeu assim, Corrida da Pátria e o tempo de 27 minutos e 3 segundos. Rodrigo, esse tempo garantiu o terceiro lugar. Essa mensagem, pelo jeito, não vai ser apagada desse celular. É, a gente, esse é um sistema de chip, assim, de cronometragem bem interessante, né? Porque além de confirmar o teu resultado, o livro fica gravado, né? Se você quiser mostrar para o teu patrocinador e tal, é importante. É um sistema bem interessante mesmo. Tchau, tchau. Tchau.